Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch Porque finalmente, finalmente chegou a nova Symmetra no PTR Vocês queriam muito saber como que ela vai ficar, como que ela ficaria Então mudou bastante coisa galera nessa atualização Então eu vou mostrar tudo pra vocês, principalmente nesse vídeo que a gente vai falar sobre a Symmetra Só mostrando aqui pra vocês que agora a classificação dos heróis mudaram Agora nós temos os tanques, temos os danos e temos os suportes A gente sempre falou aqui na Central que heróis que são ofensivos e que também são defensivos São heróis DPS, que são dano por segundo Então a Blizzard mudou todos os defensivos e ofensivos pra uma classe só chamada dano Então vamos lá galera, meu Deus, não sei nem por onde começar Deixa eu abrir as habilidades aqui e vamos ler primeiro o que mudou Bom, Symmetra, ela é um herói de dano agora e a dificuldade dela é duas estrelas O projetor de fótons, o primeiro tiro dela que era um teleguiado Agora vai ser um raio de curto alcance com dano crescente Causa dano a barreiras e não gasta munição Então se você atirar em escudos, ele não gasta munição e isso é muito bom O segundo tiro dela, o tiro secundário, você segura pra carregar e solta pra lançar um orb explosivo Que é exatamente o que a gente já tinha antes Mas pelo que eles comentaram nos reworks Ia aumentar a velocidade dessa explosão, desse projétil Então a gente vai testar ainda Temos aqui também a habilidade suprema dela que mudou Agora é barreira de fótons, saiu o escudo e saiu o TP também Que virou uma habilidade normal Ele posiciona uma enorme barreira de energia A gente vai testar também Temos a torre sentinela que todo mundo já conhece Só que ela vai ter algumas modificações que a gente já comentou aqui Vamos testar também Que ele constrói uma pequena torre que causa dano e reduz a velocidade dos inimigos E o teletransportador foi pra habilidade normal da simetra no E Ela cria dois teletransportadores que possibilitam a viagem instantânea de um para o outro Tá, então vamos lá Não mudou muita coisa O que tem de novidade mesmo é a ultimate dela Então vamos começar pela habilidade primária dela Pelo tiro primário dela Então agora ela consegue atirar um raio É parecido com o da Zarya, olha só E o dano é crescente Tá vendo que mudou? Ela ficou mais grosso Então quanto mais você consegue deixar esse raio em cima do seu inimigo Mais ele vai dar dano e mais ele vai aumentando esse dano É gradativo igual o da Zarya Você deixa em cima dele e ele vai aumentando de dano Se eu não me engano no final ele vai dar 200 de dano A gente vai ter que olhar depois os dados das habilidades Pra ver o dano, quanto que vai aumentar por segundo e tal Mas mudou, agora você não tem mais aquele tiro teleguiado Que ficava seguindo o seu inimigo Agora você vai ter que ter um pouco mais de precisão com a simetra Olha só Ficou interessante galera E não é tão longo Você pode ver aqui Vamos fazer o seguinte Vamos na área que tem os metros contados aqui Que fica melhor Tá, 20 metros não vai dar Vamos tentar aqui Aqui não pega ainda Beleza Não é 30 metros, é 10 metros galera Então mais ou menos 11 metros, 10 metros Tá funcionando pra pegar o inimigo Então você não vai poder atirar de tão longe Você vai ter que chegar perto ainda Você vai ter que chegar perto do seu inimigo Bom, o tiro secundário como a gente já tinha antes É uma bola Mas olha a velocidade disso Olha isso Meu Deus Virou sniper Virou hitscan Tô brincando galera Mas olha só O projeto ficou bem mais rápido Você pode perceber que A chance de você acertar isso com alguém que tá distraído É muito maior do que antes Que era muito mais difícil né Então Particularmente eu gostei dessa mudança Ficou bem mais rápido Eu gostei também da mudança do tiro primário Ficou bem interessante Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês trazendo os dados Tipo quanto que tá dando de dano Porque óbvio que eles aumentaram a velocidade Mas diminuíram o dano Então a gente faz isso depois em outro vídeo Tá beleza Agora vamos para... What? Tá, tá, tá Eu ia botar a sentinela Mas agora eu percebi que mudaram aqui Agora dá pra lançar a torreta Então você lança a torreta Enquanto ela tá no ar ó Ela não dá dano Depois que ela se projeta onde ela grudar Ela começa a dar o dano dela Você pode ver que eu vou lançar E ela não vai dar dano até se grudar na parede Aí ela grudou na parede Aí que ela começa a dar dano E você continua com seis torretas É isso? Você continua com seis torretas Uma, duas, três, quatro... Eu acho que é seis torretas ainda, galera Então... Ficou interessante Pelo que eu sei também De informações da Blizzard Que eles falaram antes Dá pra quebrar essa torreta Enquanto ela tá voando Então você tem chance de não deixar Ela... Se formar na parede E dar o dano, né? Então isso aí é uma boa... Uma boa estratégia Bom, vamos lá Agora a parte... Acho que a mais interessante É ver esse TP Tá, a gente tá aqui Então eu posso usar o TP Que nem o Reaper, por exemplo O teletransporte Eu posso, por exemplo Peraí, deixa eu cancelar Eu quero botar um TP lá em cima Olha só Eu botei o TP lá em cima Abriu aqui A gente pode... Opa Não passou por quê? Ué Eu não posso passar o TP? Tá bugado? Olha, galera Eu não entendi o que aconteceu Eu vou usar de novo Peraí Vou usar aqui na frente mesmo Eu não entendi Por que eu não consegui Passar o TP E o... What? Peraí, só posso passar desse aqui? Eu acho... Eu acho que o TP Tá meio bugado ainda, galera Eu acho que tá meio bugado Porque vocês tão vendo Eu tô passando por ele E não tá dando Eu acho que Deve tá bugado aqui No treinamento Acho que depois Eu vou ter que ir no jogo normal Pra ver se desbuga Mas a essência da habilidade Eu já tô mostrando aqui pra vocês Que é basicamente o Reaper Se você tá lhe transportando Você pode colocar o TP Aonde você quiser Tipo, no high ground Tipo, ah Eu quero que meu time todo Vá pra cima rápido Lá no high ground Você vai Todo mundo sobe lá Um bastion Bota o shield do high heart Na frente Vocês matam todo mundo Então é uma estratégia diferente E eu gostei bastante, cara Gostei bastante mesmo Dessa habilidade Ficou interessantíssima Agora vamos pra Pra ultimate dela, cara Eu tô até com medo De usar esse Q, velho Eu vou usar aqui Uh, 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 uh Olha isso, galera Você pode botar em qualquer direção Peraí, deixa eu botar assim Aqui Beleza, coloquei Caraca Passa Meu Deus Ele passa O mapa todo, velho WTF Mano, olha isso, galera Sensacional E dura mais ou menos Uns 10 segundos Caraca Eu achei muito legal Essa ultimate Se eu não me engano Ela vai ter 500 de escudo, né Pelo que eles falaram Mas como eu falei Eu vou trazer pra vocês Os dados completos De dano, etc Tudo depois Em um vídeo Quando eu tiver essas informações Tá Porque eu não vou falar Aqui o que eu não sei Depois passar a informação Errada pra vocês Agora vamos fazer assim, ó Momento thumbnail Momento thumbnail Vamos botar aqui, ó Vamos botar aqui Vamos tirar a HUD do jogo Momento thumbnail Eu acho que eu não tenho Emote dela Vamos tirar uma fotinha aqui, ó Print screen Pronto Momento thumbnail, galera Pra poder botar no vídeo Olha, achei interessantíssima A Symetra A gente vai trazer gameplay com ela Provavelmente hoje Quando o Lion chegar A gente vai fazer uma live Falando sobre ela Então Esperem aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Que tenha sido Legal Assistir pelo menos aqui Em primeira mão Que a gente conseguiu trazer pra vocês Tentei fazer o mais rápido possível Em português Porque os gringos já postaram, né Mas No Brasil Acho que a gente vai ser o primeiro a postar Tentar postar super rápido aqui pra vocês, ok? Então, galera Comentem o que você achou Eu gostei bastante A gente vai debatendo junto ainda Nos próximos dias Porque vai ter bastante coisa Pra testar com ela, tá? E se for novo aqui no canal Não esqueça de se inscrever Compartilhar o vídeo Deixar o like E obrigado a todo mundo Que participou aqui E assistiu Valeu, galera Até o próximo vídeo Valeu Fui Até mais